Fala gurizada Estamos aqui em São Bento Mais uma vez Fazer mais uma pescaria Estamos aí com o Fernandes Estamos com o Cristian Cristian é Cristian é Mais conhecido como arroz de festa aqui em São Bento O cara conhece todos os pesqueiros E o João que não pôde vir né João Fazer o que né Faz parte né meu querido Alguém tem que trabalhar nessa vida né doutor Vamos lá vamos bater no pontinho aqui Vê se a gente tira umas trairinhas Pra mostrar pra vocês Valeu gurizada se inscreve no canal aí Que não custa nada Um abraço Tu quer dizer que bateu? Sério 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 cara Olha lá bateu 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 mas não botou na boca Bateu mas não botou na boca Bota a detação que trovou ali né Hã? Bota a detação que trovou ali né É É Eu vou botar de novo lá Eita Ah perdi Hã? Sim tio O cara bateu na paradinha Falei vou dar uma paradinha e não deu outra Olha A tal da Bocudinha Ele pegou uma 52 É Eu vi ele tava falando Não Vê com certeza tem traíra grande aí dentro Vixe Maria Bonito demais aqui os lagos É É Um pouquinho de água ia bem Mas eu gosto deles assim Bem vaziozinho também Não é ruim não Dale Christian Deixa eu ir filmar ela É gurizada Eu não tô acertando nenhuma Os piadas tão pegando É Eu bati quando a gente chegou Deixa eu mostrar essa aí E aí seu Christian Pegou quantas já Christian? Mais 6, 7 Tu vê né cara E lá no outro pesqueiro Eu peguei mais que todo mundo E aqui não tô pegando nada Tá aí ó Mais uma Olha no brejinho que ele tá pegando cara É brincadeira um negócio desse Galera sempre acredita Tendo Dois palmos de água é suficiente pra extrair Coisa de louco Vai lá Vai lá ó Ei garoto Vai embora Vou tentar pegar uma pelo menos pra mostrar pra vocês Uma Vamo lá Vai lá E aí Sim Vai lá Uh Get listo Vá -o ou Fala Ah, cavala, velha Ah, cavala Vem cá, minha filha Os 45 do segundo tempo, rapaz Aí, ó, gurizada Olha que coisa legal Eu tava usando Uma isca preta Que eu gosto muito de isca escura E sem ação, sem ação, sem ação E o Christian arregaçando com uma verde limão Foi só botar amarela Coloquei o Mr. Quack da matadeira amarelo com laranja Saiu minha traíra aqui Não tinha pego nenhuma até agora, assim Um tamanho melhor Aí, ó Deu vídeo pra vocês Pelo menos uma traíra Consigo mostrar aí pra vocês A gente tá numa propriedade privada Aqui em São Bento É... Tem um lugar que A gente vai pescar mais aqui Pra conhecer Quem sabe Promover algum tipo de De encontro aqui Do canal E tal Vamos ver O proprietário tem interesse Em divulgar aqui o local Tô achando que tá um pouco vazio Precisava encher pelo menos um pouco mais E ia ficar um pouco melhor Mas enfim Isso aí é papo pra outra hora Tá aí, ó Tá aí, ó Deixa eu soltar ela Vai pra vida aí Vai, minha filha Ai Então é isso aí, gurizada Antes que acabe a minha bateria Que é a última Das seis que eu tenho Hoje usei muita bateria A gente já pescou de manhã Num lugar De tarde em outro Na verdade duas horas Só pescando aqui E... Tem bastante traíro O Christian pegou Pelo menos umas seis Bom, e não é que acabou a bateria mesmo Já era Então vou finalizar aqui O celular mesmo Então Só complementando, né Foi um dia bom A gente pescou bastante Pescou de manhã e à tarde E... Fica o meu abraço aí Se inscreva no canal Deixa seu like E... Todo aquele negócio Que ajuda Ajuda, galera Querendo ou não O teu like aí A tua inscrição Faz com que o canal Continue a crescer O Fernando está ali atrás O Christian está lá E eu me despeço de vocês Um grande abraço Valeu Até mais